Olha só, pessoal, as luzes do carro, que demais. Não vou poder mostrar a placa do meu Corvette, hein? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, eu sou a Bruna. Aquele é o Rafa. Esse aqui é o Luca. Oi, pessoal. E amanhã o Luca volta às aulas aqui nos Estados Unidos, quer dizer, na Flórida, né, aqui na nossa cidade, volta amanhã depois da parada que teve aí de Natal e Ano Novo. Tá animado? Sim. E, gente, uma coisa que eu não tinha contado pra vocês é que depois que a gente se mudou pra essa casa, a escola do Luca ficou um minuto da casa. Então, assim, além de tudo que eu falei naquele vídeo do porquê eu amei morar aqui, eu esqueci de falar uma coisa tão importante, que de carro dá 50 segundos aqui da casa. E como a escola é amanhã, agora eu vou preparar tudo, né, pra ele, a mochila, a roupa, ver tudo certinho, porque ficou bastante tempo, né, sem ir pra escola. Agora eu vou organizar tudo. Vou fazer um cachorro quente agora pra janta, porque não deu muito tempo hoje de eu fazer a janta. Eu gosto de fazer janta, gente. Eu gosto de comer comida, eu gosto de, sabe, arroz, feijão eu não faço sempre, mas eu gosto sempre daquele feijão fresquinho. E esse fim de ano acabou com a minha pele, porque eu não posso ficar comendo muito doce, coisa assim. Enfim, gente, eu quero compartilhar com vocês e também falar pra vocês como funciona pra matricular uma criança aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na minha cidade. Então eu vou ir contando um pouquinho pra vocês. Rafael tá aqui comendo as batatinhas. Olha que coisa. A batata palha no Brasil, ela é bem fininha, né? Aqui nos Estados Unidos, olha a grossura da batata palha. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês verem. Deve ter no Brasil, porém não é o tipo que a gente tá acostumado. Eu confesso que eu gosto daquela mais fininha. Quando eu vou em mercado brasileiro, eu sempre compro, porque pra fazer estrogonofe, enfim, eu amo. Mas eles vendem essa assim, ó, nessa lata, lata grande e bem grossa. Não, Chloe, nem pensar. Então eu vou fazer um cachorro quente mais brasileiro possível, já que os Estados Unidos é o pão e a salsicha dentro com nada. O pão já vem cortado pra colocar a salsicha, esse é o pão de hot dog. A salsicha daqui, que é bem diferente da salsicha do Brasil, a do Brasil é muito melhor. Ai, gente, o gosto é diferente, sério, eu prefiro a do Brasil. Aqui tem o molho de tomate. Aí eu coloquei já a aguinha aqui pra ir esquentando. Enquanto a água vai esquentando, gente, eu vou organizando a mochila do Luca, porque ele mudou de escola, na verdade, né? Quando a gente se mudou e essas coisas estavam na mochila dele e são da outra escola. Então agora que eu tô pegando pra dar uma ajeitada aqui. Na verdade eu vou tirar tudo e ele vai com a mochila vazia. Aí na escola nova ele vai ganhar um livro desse assim, provavelmente, com as anotações. E o material fica na escola, ele não fica trazendo um monte de livros pra casa. Ele fica lá, ou num armário, ou numa parte própria da criança. Não coloquei muito molho, porque eles não gostam muito, né? Aí peguei orégano. Eu tenho um pezinho de orégano grego. Bem cheirosinho, então eu vou colocar um pouco de orégano, já que eu não tenho salsinha. Dei uma lavadinha. Olha que bonitinho. Tenho o costume de ferver a salsicha separada do molho, né? Só que engraçado, no Brasil a água ficava laranja, né? A daqui não, sai transparente. Não solta assim, num corante, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu faço separado. Mas muita gente já coloca direto no molho. Mas eu continuo com esse costume, porque no Brasil não dá pra fazer junto com o molho. Quer dizer, dá, mas eu não gostava porque soltava aquele corante, então eu sempre fiz separado. Estou eu procurando o Rafael, ele pegou o leitinho dele e veio pra cama. Não é hora de dormir. Hi! Quem não sabe, o Rafael tem autismo e nessas últimas semanas ele tem desenvolvido bastante a fala. Já falou várias palavras, conseguiu falar tia. Conseguiu falar, nossa, muita coisa, gente. Por favor, obrigado. Repete coisas que a gente pede pra ele falar, né? Então tem sido assim, esse fim de ano e esse início já de ano. Tá saindo de muita coisa. Hoje, pela primeira vez, ele falou I love you. Que é eu te amo em inglês. Ele falou o nome do irmão dele. Começou no final do ano passado, né? Agora. Então tem sido assim, muitas conquistas. Ele faz terapia, a ABBA, que é uma terapia comportamental. Gente, tava falando, aí acabou a bateria. Deixa eu limpar aqui, que tá suja a câmera. E aí o Danilo chegou aqui agora. O que o Rafael falou pra você agora que você chegou? Oi, Daddy. Oi, pai. Oi, Daddy. Oi, Daddy. E tá se desenvolvendo em português e também em inglês. Então tá sendo muito, muito legal. A gente tá super animado todo dia, uma coisa nova. Indo no banheiro, já começou a usar o banheiro. Ele usa fralda ainda. Porém, ele já começou a ir sozinho no banheiro a fazer xixi. Então assim, gente, tem sido muitas evoluções. Todos os dias tem novidades, tem palavras novas acontecendo. A gente tá muito feliz com isso. Cada dia uma alegria. Bom, coloquei aqui as coisas pro nosso hot dog. E o Rafinha é o primeiro a chegar. Eat. Eat. Comer. Eat. Hungry. Hungry? Are you hungry? Ele tá com fome. Gente, eu parei aqui porque ele tá falando que tá com fome. Então ele não quis pão. Só quer a salsicha. Mas enfim, ó. Esse aqui vem o kit, vem os três. Esse aqui é tipo um picles adocicado. E é muito comum pra comer com hot dog, né? Geralmente eles comem pão e salsicha, mas se não eles colocam isso aqui. Olha só o pão. Cortado assim. Agora eu vou fazer o meu prato. Ah! E a maionese que o Danilo comprou vegana. Mas eu não achei muita diferença não. Do gosto da normal pra essa daqui. Esse é meu hot dog. Esse é o hot dog do Danilo, que já vai com dois de uma vez. E o Luca come só o pão e a salsicha mesmo. Vou colocar aqui pra ele. A Chloe fica ali olhando, ó. Esperando pra ver se alguém vai ficar com pena. Eu tô. Olha aqui tudo separadinho. A mochila. Tem um caderninho, um estojo. Só pra não ir sem nada, né? Mas lá eles vão dar o material da escola nova. E a blusa que ele vai usar. A bermudinha dele. O sapatinho com a meia tá ali também. É, agora vai dar nove da noite. Então o Luca já vai dormir. Pra acordar amanhã bem cedinho. Pro primeiro dia de escola. Como vocês acham que vai ser bom ou ruim? Então é isso. Todo mundo desejando um bom dia de aula, né? E deixa a mãe ganhar a primeira placa dela de YouTube. Ele tá animado. Eu também, né? A gente anda parecendo totalmente descabelada aqui no canal, né? Ah, mas é rotina. É isso aí mesmo, gente. Então eu vou colocar eles pra dormir. E amanhã, primeiro dia de aula. E vocês vão com a gente até a escola. E aí eu vou contando pra vocês como funciona todo o processo aqui. Pra quem interessar como matricular uma criança aqui na escola. Seis e cinquenta e dois. Eu já acordei. Era seis da manhã quase. Porque o Rafael acordou. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Olha que lindo. Dando bom dia pra vocês. O Luca é prontinho. Oi. E aí, vamos pegar a bike? É. Olha lá o Luca já pronto na bike pra ir pra escola. Chegamos aqui, ó. O Luca colocou a bicicleta dele aqui. A gente veio de bicicleta, mas quem vem de carro, a criança sai lá na frente. Aqui é a escola. E a gente vai na secretaria primeiro, porque é o primeiro dia, né? Então bora lá. Aí eu deixei o Luca lá. O nome da professora dele vai ser Misnok. Chegou um nome diferente. Ele foi todo feliz lá. Não deu pra eu filmar muito, porque eu não sou tão boa andando de bicicleta. Deixa eu abrir aqui a porta pra Chloe lá. Gente, alguém aqui tem galinha. Eu acabei de escutar. Meu vizinho da outra casa, pra quem lembra, tinha um galinheiro no quintal dele. Eu acabei de ouvir barulho de galinha. Enfim. Bom, pra matricular a criança aqui na escola dos Estados Unidos, pelo menos nas escolas que os meus filhos já estudaram, é bem simples. Basta levar o comprovante de endereço. E o seu documento, né? Com foto. Se for a primeira vez da criança na escola, vai precisar da certidão do Brasil. Preferência já traduzida. Mas quando eu matriculei o Luca, não precisou traduzir a certidão. Foi feita com aquele tinha meias. Vim pra cá como transferência da outra escola. Então, eu só levei mesmo o meu comprovante de endereço dessa casa, o meu documento com foto. E pro Luca, não precisei trazer nada, porque a escola já mandou pra cá. Então, bem simples. Mas pra primeira vez também que for registrar, a mesma coisa. Comprovante de endereço, registro do Brasil. E documento com foto da criança e dos pais, né? E aí a gente preenche lá vários formulários, né? Que eu trouxe pra casa pra preencher. Todo ano tem que preencher, de novo, né? Esse formulário aí. Tem os contatos de emergência. Se tem alergia. Quem pode buscar. Esse tipo de informação, né? Que você tem que dar. Mas é super tranquilo. Você leva a criança pra matricular num dia. A criança já pode até começar. Se você for mais cedo preencher o papel, às vezes você já deixa a criança na escola. É muito rápido e bem prático. Sete e meia é a entrada pra quem vai tomar café da manhã na escola. Mas as aulas começam às oito. Então, fica a decisão aí dos pais e da criança. Se quiser chegar mais cedo ou então entra às oito. Quando ele tá na escola, eu vou aproveitar pra dar uma organizada na casa. Pra esperar a chegada da cama do quarto do Rafa. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, eu já vou deixar tudo arrumadinho. E eu não vejo a hora dessa varanda. Tá pronta pra eu tomar meu café da manhã na varanda. O Rafa tá em casa. Ele não tá tendo terapia essa semana. Mas sempre que eu levo eles, assim, eu gosto de tirar um tempinho. Tomar meu café tranquila. E aí, eu começo a trabalhar. Depois de um banho, ó. Hello! Beijo! Ai, que lindo! Conta aí como foi na escola nova. Foi legal. O teacher foi legal. Eu fiz quarto amigo. Quantos amigos? Quatro. Teve lição? Não. Ah, aí foi ruim. Na verdade, isso era... Eu amei. Tô fazendo carne com batata. Aí eu fui mexer a carne e o óleo espirrou no meu rosto. Mas não foi tanto. Aí eu vou colocar batata. As batatas mais comuns aqui são essas. Olha como elas são escuras. Por fora elas são mais rústicas, assim, sabe? Vou descascar as batatas. Enquanto isso, eu tava aqui lembrando quando eu morava em João Pessoa, lá na Paraíba. Não sei porque eu fui lembrar disso, né? Mas todo domingo, minha avó ia comprar galinha, que tinha as galinhas que eles matavam na hora. E aí, nossa, era o melhor dia, porque era muito saborosa aquela galinha que era na hora ali que eles matavam. E aí minha avó fazia com batata. E era um sabor diferente, assim. Diferente dessas que a gente compra no mercado. E lá na Paraíba, as frutas eram tão gostosas. Passava o pessoal vendendo pelas ruas, acerola. Eu tinha pé de mandioca em casa, pé de caju, pé de... Não sei se de manga, acho que não. Mas passava o pessoal vendendo, assim, acerola. E tinha uma coisa que enche minha boca d'água, só de lembrar. O Daniel. O Daniel do carro. Ele vendia bolo, gente. No carro, bolo de tudo que era jeito. Caseiro, acho que a mulher dele que fazia. Eu era criança, devia ter uns 9 anos. Rocamboles, bolos. Nossa, que delícia ali. Passava também o rapaz vendendo cadeira de balanço. Nossa, na sua cidade tem essas coisas ainda? Quem mora mais? Acho que mais pro interior, talvez, né? E quem aí, se alguém que mora em João Pessoa estiver assistindo, fala se ainda é assim. Mas, nossa, a comida lá era muito boa essa parte. Nossa, como ficou aqui onde o óleo pingou? Bom, descasquei as batatas. E vou pôr um feijão ali pra temperar. E não vejo a hora do Daniel chegar com a cama nova, gente. Aí, quando ele chegar, ele vai montando. Eu vou tomar um banho rapidinho. E aí, vou organizar lá as coisas no quarto. E vou mostrar tudo pra vocês. Gente, chegou a cama. Já mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o quarto do Rafa. Olha o tamanho da Chloe. Tá dando abraço. Olha isso. Quem lembra da Chloe pequenininha? Agora, olha o tamanho dela. Eu queria mostrar pra vocês o quarto do Rafa antes da gente arrumar. É bem grande. Esses quartos dessa casa são maiores que o da outra casa, pra quem viu os vídeos. Olha que fofa essa Chloe. Rafael organiza tudo aqui. Ele não é bagunceiro. Tudo ele organiza direitinho. Os brinquedinhos dele. Aqui tem um closet bem grande também. Eu ainda tô organizando as coisas dele. Mas é bem grande aqui dentro. Cabe até um colchão deitado aqui. O Danilo começou a instalar aqui o varão da cortina. A cortina que era do Luca quando ele tinha 3 anos, Danilo. Aqui eu vou colocar aí. 3 anos eu tinha? Sim. Lá naquela casa. Eu vou colocar depois, no final desse vídeo, o tour pelo quarto do Luca da casa antiga. Olha aqui, gente. São as cortinas que eram do quarto do Luca quando ele tinha 3 anos. Toda combinando com o carro. Que a cama é de carro, vocês já vão ver. Tem 4 partes de cortina. E tem o lençol também. O lençol também é de carrinho. Uma franha branca. Eu não achei a franha dessa daqui. Mas vai dar uma cara nova pra esse quarto. Então, vai ficar muito legal. A cama vem com esse móvelzinho aqui. Olha que legal. Agora eu vou trazer a cama pra gente ver. A cama é um corvete, hein? Tchau. Música 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 Onde durante trêsdalas Música Olha só, pessoal, as luzes do carro, que demais Eu vou trazer o Rafael com as luzes apagadas e aí depois acender Coloquei a TV aqui pra mim ir acostumando ele a ficar mais aqui no quarto e tal Pula-pula dele tá aqui, ó Deixei um telefone, se ele precisar me ligar de noite Tá aí o telefone Bastante informação, mas é quarto de criança também Tem que ser animado, colorido e divertido E tava super vazio e agora ficou bem legal Me conta o que achar Dá um beijo, dá um beijo no dedo Dá um beijo no dedo Hoje já é outro dia e eu mudei tudo Gente, resolvi colocar a cama lá no canto Achei que aqui no meio ficou muito espaço Daí agora ficou assim Me digam aí o que vocês acharam Desse jeito ou do outro O Danilo queria que ficasse no meio Mas eu achei que ficou pegando muito assim Na parte da cortina E aí ficou muita informação juntos Então eu achei que assim ficou melhor A cama do Luca do quarto dele era também num canto assim Igualzinha a essa, só que azul E ficava bom Então eu achei que assim ficou Com um espaço melhor Esse Pula-pula também dá pra guardar dentro do closet Olha só, aí ele fecha aqui E aí dá pra guardar dentro de qualquer coisa Assim do closet, né Inclusive eu vou até guardar Porque se você deixa uma coisa disponível O tempo inteiro pra criança Perde a graça E aí ela nem se interessa tanto Então eu vou guardar aqui E aí quando ele quiser brincar Eu coloco de volta Tem um baú com brinquedos aqui também Então fica um espaço muito bom no quarto agora Mas não deixa de me contar Qual jeito você mais gostou Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua Obrigado.